O jogo foi no ginásio José Dias de Almeida e Augusto abriu o placar para o Galo aos 4 minutos. Cinco minutos depois, Mojinho ampliou para os visitantes. Ainda na primeira etapa, a equipe de Mangueirinha diminuiu com esse gol de Gustavinho. 2 a 1 placar do primeiro tempo. No segundo, Machado marcou o terceiro. Três minutos depois, novamente Machado marcou o quarto da equipe de dois vizinhos. Aos 10, Augusto também marcou o segundo dele e o quinto da equipe do viziense. Faltando seis minutos para o apito final, novamente Augusto marcou o sexto, fechando a goleada por 6 a 1.